E olha aqui a arquitetura das casas antigas aqui ó, hospedaria pousada aqui ó, modelo bem antigo Ae pessoal, nós estamos aqui em Piranhas Pega a visão aqui pessoal, nós chegando aqui em Piranhas Nessa parte aqui que eu acho que você só vê em alguns canais aí se você procura E é isso aí pessoal Então vamos continuar aqui gravando pra você ver Vou mostrar aqui a entrada E vou Tá pegando a visão aí pessoal Pegando a visão aqui das casinhas coloridas aqui ó É lindo demais pessoal E olha aqui a arquitetura das casas antigas aqui ó, hospedaria pousada aqui ó, modelo bem antigo Século XVII cara Século XV, viu ali? Homenagem ao século XIV ao povo aqui de Piranhas Olha aqui Olha a arquitetura aqui de Piranhas, essas casinhas coloridas, os prédios bem antigos É a visão aqui da igreja pessoal Bem antiga mesmo Top de linha Top de linha ali, as casinhas bem antiga Olha aqui a salta do Lampião aqui ó Olha aqui a salta do Lampião aqui ó Olha aí Bárbara Tchau 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 Pega na visão aqui, conhecendo o Pirem, mostrando o Pirem pra vocês. Eu parei ali só pra olhar aquela igreja lá. Pessoal, pega a visão aqui, relógio ali. Vamos mostrar pra vocês aqui. É um museu aqui na frente. Tá gostando, pessoal? Então, se você tá gostando, mete o dedo no like aí e se inscreva no canal. Beleza? E pessoal, nós estamos aqui no museu. Tá aqui menino aqui, 3 reais. Só cobra 3 reais pra você poder ter uma aula aqui na história do cangaço. Entendeu? Aqui, nós vamos entrar aqui e vamos viajar na história. Não é isso, menina? Me explica o seguinte, vocês que entendem aqui. É daqui onde surgiu toda a trama para pegar o banco de Lampiano. Lampiano Cristo? Daqui de Piranhas. E era? Eles partiram daqui pra Lampiano, mas foi Lampiano que eles articularam aqui. Tudo. Mas essa informação que eles vinha pra cá foi vazado por algum fazendeiro, alguém? Normalmente. É pra saber porque... Diz a história que Lampiano é sempre que eles procuravam lugares mais difíceis, de difícil acesso pra poder alguém encontrar com eles, né? E a história comenta que o período dele também não vencer essa batalha, que eu acho que eles beberam num dia, num dia antes. Mas na verdade, eu acho que, como diz o Dr. Federico Pernambucano de Melo, eles foram pegos de surpresa. De surpresa, né? Tá certo. Obrigado, viu? Maravilha. E aí, pessoal, nós estamos entrando aqui no museu. Pega a visão aqui, ó. Coisas bem antigas. Locomotivo ali de ferrinho. Aqui quando foi surgir, eu acho que os trilhos, né? A ferrovia começou... Trilhos e fragmentos do século XIV. Interessante. Ó, aqui os cravos, né? Que era os pinos. Canoa. Canoa. Aí. Estação Jatobá. Pega a visão aqui, pessoal. No museu. Ó, é aí. Filho aí da estação aí. Eu acho que era uma das primeiras rodas aqui da... Do... Olha aqui, ó. Ó. Entendeu? O sino aqui, quando tem chegando, o pessoal... Ah, vai pegar aqui o vagão. Vai pegar o... Ó. Pessoal, top de linha aqui. Você viaja na história. Aqui no museu. Em Piranhas. Aqui, ó. Passorio aqui, ó. Traje do grupo folclórico. Aqui. As bonequinhas de pano. Os bonecos de pano de tecido. Manifestação culturais, sempre aqui na região. Que é a tradição aqui do... Do sertanejo. Vai aqui, ó. Gule bem antigo. Ferro de passar época que a pessoa colocava braças. Aqui, ó. Aqui é cofre. o peixe entra por aqui e não consegue sair aropeba que é a peneira o 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 oo e e aí legalizou a roupa do mar de pantaneira, roupa para proteger, os jifãos, cantil, pega a visão aí e as selas com os ornamentos da selo de cavalo. E vem aqui os pingados só com a tempera. Aqui tem os escritos, aqui os escritos. Carte. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto